Sabe, hoje eu não aguento mais ouvir gente falando de day trade Na verdade a pessoa não fala de day trade como falando Venha fazer day trade É tudo uma forma de mentira É tudo uma mentira que existe no mercado financeiro A pessoa, se a pessoa falasse que ela day trade até vai Mas ela fala, eu tenho experiência de 30 anos de mercado financeiro Eu venho a operar na bolsa de valores com segurança Cara, isso é day trade, é aposta Não existe profissional da bolsa de valores que é investidor de verdade Não é profissional, ele é investidor, ele tem um trabalho à parte Os bilionários, a maioria deles que são investidores da bolsa de valores Eles não são operadores de mercado Eles tem seus negócios, tem suas empresas, seus empreendimentos Que às vezes estão listados na bolsa de valores Então é tudo uma mentira que fala que day trade A pessoa fala, venha aprender a investir Aí olha gráfico É mentira, não tem como ficar sócio numa empresa e ganhar dividendos Com o gráfico, é tudo uma mentira Tem que entender isso É mentira Se você ver o gráfico, ver trade Que nem por exemplo Você vai Você vê alguém comprando carro e vendendo que nem louco Pra fazer trade A pessoa vai se ferrar Porque ela vai perder na valorização Vai fazer um negócio errado e vai se dar mal Vai vender um carro, vai pegar um carro roubado Alguma coisa pode acontecer com ela que ela vai estar mal É normal Então a mesma coisa é a bolsa de valores Com operações arriscadas de compra e vende Então tudo que passa aí A narista, a corretora, a corretora mesmo é uma mentira Por que Willis? Porque ela só tem um interesse Que é fazer você ganhar a corretagem Afinal é assim que ela ganha dinheiro Não tem, sabe isso? Ela precisa que você compre e vende que nem louco Senão ela não ganha dinheiro Então ela tem que incentivar você a comprar que nem louco E vender que nem louco Fazer a maior besteira possível Pra ela poder ganhar dinheiro Então isso é um ganhar pão Então tudo Cursos que ela fizer Tudo que ela fizer Vai ser incentivando você A entrar numa mentira Que é fazer Day trade Fazer apostas Todas elas não querem que você saiba a verdade Ninguém quer que você saiba a verdade Consultor, todo mundo Que não investe É uma mentira Não faz sentido Um cara que não é investidor E ensinar investimentos É mentira Não tem o que fazer Economista que não é rico E que já é de idade, por exemplo E quer ensinar a ficar rico Por formação Mas só que ele nunca investiu É mentira Senão ele mesmo ficaria rico Tá entendendo? Eu, por exemplo Eu também sou novo Não tem como eu Falar que eu fiquei rico Com investimento Porque eu sou novo Preciso de tempo Então caso eu falasse isso Eu fiquei muito rico Por causa de investimento É mentira Se eu ficar rico Por exemplo Um dia Quanto novo agora É por causa de empreendimentos Não é por causa de investimento Então todo mundo Que falar que ficou rico Por causa de investimentos E é novo E é novo Ou rápido É mentira Não tem como Os juros compostos Bola de neve Não tem como Sabe a bola de neve Que cai lá Do peito Ela não começa a gente gigantesca Ela demora muito tempo Pra começar A juntar a neve Até virar uma bola de neve gigante Então tudo que falaram É mentira Porque até virar Essa bola de neve É demora Qualquer pessoa Que te falar Que tem como Gargir ou rápido Como Começar rico Já Ficar rico amanhã Ou a pessoa Acabou de entrar Virou educadora financeira E já falou Que já ficou rico E vai ensinar Você a ficar rico também Mas ela não é rica E mesmo Se vozes Também não tem como Porque aí Seria empreendimento Investimento Não deixa rico rápido Tem que colocar isso na cabeça Que deixa rico rápido Empreendimentos Investimento não Qualquer coisa Que fale sobre isso É mentira Outro exemplo De mentira Na moça de valores Qualquer rentabilidade Maior 3% ao mês Fixo Por exemplo É mentira Por que Porque qualquer pessoa Com um pouquinho de dinheiro Que fizer uma rentabilidade 3% ao mês 4, 5, 6, 7, 8 Fixo Ela vai se tornar Uma rica do mundo Em alguns anos E isso não é justo Compático Não faz sentido Já que Não tem ninguém rico No mundo Fazendo isso Então é tudo Uma mentira Também Não preciso nem explicar A matemática Mas se você ver A matemática Você vai ver Que é impossível Mas Só olhar o exemplo Os mais ricos do mundo Nenhum deles Ficaram ricos Do dia pra noite Tem estudos Que falam Que as pessoas Que ficaram ricos Na verdade Começaram pobres Porque elas Ficaram tentando Com determinação Tiveram muitos erros Demoraram muito tempo Pra ficar muito rico Então qualquer coisa Que seja sobre dinheiro rápido Sobre rentabilidade fixa Sei lá o que seja É mentira Vão tentar te enganar Pra te perder dinheiro É pra isso que serve Por isso Não caia nisso É outra forma De perder dinheiro também Pirâmide É a mesma coisa Todos falam Que tem segurança E que tem valores fixos De rentabilidade Não existe isso Não existe Esse tipo de segurança Não existe garantia Não tem garantia Qualquer tipo de investimento Praticamente não tem garantia Investimento que dá lucro Agora poupança E as outras Não ganha nada Mas aí tem garantia Só que agora coisa Pra te deixar rico Não existe garantia Empreendimentos Não existe garantia Investimentos Não existe garantia A única garantia É o seu conhecimento É você saber Que não existe garantia Já é uma grande garantia De que você não vai levar um golpe Então Por favor Não caia nessa mentira São várias mentiras Na bolsa de valores Muita gente falando sobre Operar, comprar e vender Pair dinheiro rápido Trade Tudo uma mentira Tem diversas pesquisas Da FGV Falando Que é impossível Tentar ganhar dinheiro rápido Somente 0,001 0,01% consegue E 0,097 Que é 0,997% Perde Então não dá Se você pegar só o cara Que conseguiu ser A única pessoa Que ganha dinheiro Tentar ser igual a ela Você não vai conseguir Vai ser uma grande mentira Vai perder tempo Perder dinheiro Até se matar Tem gente que até se mata Que teve notícia Tá sobre D3 de apostas Perder tudo A pessoa Entra num buraco Sem fundo Então não é isso Que eu quero pra você Então não caia nessa mentira Pretendo fazer um vídeo Quase 10 minutos Contando sobre mentiras Tudo é uma mentira Praticamente Tem que tomar cuidado Com tudo Tudo no Youtube Por exemplo aqui Nunca confie em ninguém Porque aí vai ser uma mentira Confie na tragédia Por exemplo Um banco já quebrou Então Saiba que bancos quebram Fundos de pensão O gestor pode roubar Saiba que existe ladrões Corrupção Saiba que existe corrupção Saiba que existe Malandros Saiba que existe Que tudo é uma mentira E por causa disso Você tem que se antecipar Que tudo é uma mentira E aprender Como se defender Das mentiras Por exemplo Eu tenho Corretor incentivando A fazer trade Com margens De seguranças De perdas Tudo é uma mentira Se você não vender Você não tem perda Sabe É coisa simples Então se você Tem mais alguns tipos Que posso me dar Sobre falar Sobre mentiras Da bolsa de roda Comenta aqui embaixo Que eu adoro Falar sobre isso Alertar as pessoas Sobre isso Que nem Não existe Renda fixa Em investimento De ficar rico rápido Se não existe Segurança Sabe Não tem A corretora Vai tentar te roubar Vire dono do banco E não Não dê dinheiro Pro banco e prega Vire dono do banco Sabe É tão simples É uma Uma coisa de mentalidade Você não crê Nessas mentiras Da bolsa de valores Tudo é uma mentira Saiba disso Compre boas empresas É um preço bom Saiba analisar uma empresa E aí você cai nessas mentiras Por que empresa? Porque Se você estudar a fundo Você vai entender Que tudo é uma mentira Somente ações E bolsa de valores Com o FIIs É que funciona É o único investimento Que vale a pena Tudo que vão te falar É uma mentira Como é que descobre E se antecipa Essa mentira É saber na verdade E você tem que raciocinar Ir atrás da lógica Você mesmo Não adianta pedir Ajuda pra alguém Se você não consegue entender A lógica Eu entendo a lógica Senão você cai nessas mentiras Vai perder dinheiro Vai falir Vai machucar a família Não vai ficar rico Vai culpar o vizinho Sei lá Vai sempre se tornar Um mentiroso Sobre mentiras Que você nem sabia Que eram mentiras Por isso que eu tenho Meu curso Meu livro Como se apresentar com ações Que eu ensino Sobre tudo isso Sobre essas mentiras Sobre essas coisas Que você raciocina Não tem que confiar em ninguém Nem em mim Em ninguém Você precisa acumular conhecimentos Conseguir raciocinar Por exemplo A mais C É 1 2 mais 2 4 4 E dividir por 2 2 Tem que saber a sequência Tem que ter estudos Tem que ter provas científicas Resumindo Você não pode confiar em ninguém Então se inscreve nesse canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau